Para começar a edição de hoje, nós vamos fazer aquele contato com Thaisa Nunes, que vai trazer para a gente agora informações sobre o programa Casa Verde e Amarela. A Prefeitura de Mossoró está convocando aí os selecionados na última lista que precisam deixar a documentação na secretaria. Thaisa vai dizer para a gente agora como é que as pessoas têm que fazer para aí deixar essa documentação, como é que vai ser a organização dessa entrega. Bom dia, Thaisa. Oi, Juliana. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Pois é, como você já adiantou, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é onde a gente está agora, já está bem movimentado por aqui, está convocando esses selecionados pelo programa Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, Juliana, para entregarem a documentação. Essa documentação precisa ser entregue aí até o dia 3 de dezembro, agora na sexta-feira, porque vai ter esse processo de entrega do residencial Mossoró 3, Juliana. E esses selecionados fazem parte do Banco de Dados, do Cadastro Único do Governo Federal. Então, essas pessoas precisam vir até sexta-feira, dia 3 de dezembro, porque elas vão pegar fichas com as datas e que precisam entregar essa documentação. Lembrando que essa documentação pode ser vista através do site da Prefeitura de Mossoró também, só colocar lá no Google Prefeitura de Mossoró, é o primeiro link que aparece, que lá vai estar toda a documentação disponível. E a lista dos convocados pode ser vista, Juliana, no john.prefeiturademossoró.com.br.